Música Gente, pega o iluminador Pra dar aquela realçada Que cria uma ilusão que você é mais magra Você pega, dá uma albida, passa no iluminador E passa nos seus ossinhos aqui, ó E pra dar aquele volume nos peitos também Vocês fazem? Tá, aqui o iluminador, gente Ó, 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 ó Ó, 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 ó Tinh, tinh, wala, wala, bing, bang Ó, 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 ó Tinh, tinh, wala, wala, bang, bang Do, 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 do Tinh, 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 tinh Tinh, 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 t